Bora fazer um videozinho daqui, Nissan March, com dois Nissan aqui hoje, um aqui e um ali atrás. Esse daqui nós fizemos a instalação das lâmpadas Full LED, nos milhas, no interno e na placa traseira. E fizemos a instalação também da Central Multimídia, uma Nimos N500. Se liga aí, vou entrar aqui. O Nissan March tem dois modelos, tá? Tem um modelo, deixa eu só ligar aqui o carro para ligar o ar, galera. Porque eu sou gordinho e gordinho sofre. Então vamos lá, já está aqui no CarPlay, funcionando plenamente sem fio. O cliente está lá na frente acertando o convite. Fizemos a instalação aqui de uma Nimos N500, que é uma quadricor com 2 GB de RAM, 32 GB de memória, tela em HD de alta definição com IPS. Pode olhar de qualquer angulação que você não tem perca de imagem, não fica escura, não distorce, nada nesse sentido. Moldura de 9 polegadas. Quando você vai colocar a tela de 9, você troca a moldura. Quando você vai manter, que nem no outro March que está aqui atrás, a gente manteve uma tela de 7. Aí ele mantém a moldura original. Os comandos de volante funcionando. A única coisa que não funcionou aqui, galera, é o atendimento do Bluetooth. Por quê? Esse carro tem dois sistemas, um do rádio e um do Bluetooth. E a frequência dos botões são muito próximas do Bluetooth e do rádio. Então, quando você grava, ele dá erro. Ela fica se sobrepondo. Aí o botão não fica 100%. Então, sendo assim, como ela tem um fácil acesso aqui manualmente, vai tocar o telefone vermelho na tela, vermelho e verde. Verde atende, vermelho encerra a ligação. Tá ok? É o único detalhe desse carro. No modelo novo já funciona tudo. Porque é um sistema só integrado. Aqui são dois sistemas. É um sistema mais antigo. Então, tem esse detalhe. Aqui o Manimus N500, como eu falei, Android 13. Apple CarPlay e Android Auto. Lembrando, CarPlay com fio ou sem fio, Android Auto com fio. Porém, ela no Z-Link de quinta geração, ele faz vários celulares Android sem fio. Tá? Então, aqui a gente promete com fio. Por quê? Porque não é 100% dos celulares que faz sem fio. E aqui a gente não tem essa de prometer. Ou não é 100% ou não é. Então, eu falo que é com fio. Porém, ela faz vários modelos de celulares Android. A grande maioria sem fio. Tá ok? Fica duas entradas USB dentro do porta-luva. Aqui a gente tá falando de uma central com sistema Android. Tá ok? Rádio AMFM. Reprodutor de música e vídeo. Se tiver arquivos de música e vídeo num pendrive, ele vai reproduzir normalmente. Lembrando, música MP3. Vídeo MP4 ou AVI. São os mais comuns de você utilizar. Bluetooth. Onde permite você receber e fazer ligações sem a necessidade de pegar no smartphone. Tá ok? E você consegue também baixar a agenda de telefone e reproduzir arquivos de áudio que você tenha na memória do celular. Bluetooth. Onde você justamente reproduz músicas do celular direto na tela da central. Ela vai reproduzir nos alto-falantes. Gerenciador de arquivos. Que é os arquivos da memória da central. A Play Store. Lembrando sempre a dica que a gente dá. Crie um Gmail pro carro. Não coloque seu Gmail pessoal na central. Ah, Alberto, mas por quê? Porque terceiros no estacionamento, no Lava Rápido ou se roubarem o carro podem acessar suas informações. Eu já tive caso de cliente. Deixa eu virar aqui. Nós já tivemos caso de uma cliente que roubaram a Renegade dela. O cara que acessou a central mudou a senha dela e ela foi bloqueada no Google. Teve um trabalho danado. Foi quase um mês pra recuperar o acesso, gente. Então tomem cuidado porque esse negócio é sério. Não é brincadeira. Tá? Cria um Gmail pro carro. Ah, Alberto, mas eu uso o YouTube Music e tal com o meu Gmail. Não tem problema. Na raiz da central você coloca o Gmail do carro. No aplicativo, se você colocar seu Gmail, não tem problema. Porque a pessoa não acessa as suas informações pelo aplicativo. Mas se for pela raiz da central, ela acessa. E aí ela pode te trazer problemas. Inclusive prejuízo financeiro. Beleza? Fica a dica aí que a gente sempre dá pros clientes aí. Aqui você tem vários aplicativos que já vêm instalados na central. YouTube, Spotify, câmera frontal e câmera de ré. Vamos lá. Deixa eu achar a ré dele aqui, ó. Câmera de ré, engatei. Tem um outro marchezinho aqui atrás. Desengatei e vai entrar a câmera frontal. Fica de 10 a 12 segundos. E depois ela volta automaticamente pra última função que você tá utilizando. Tudo isso sem cortar fio, sem fazer nenhuma adaptação no carro. Essa central conta também com DSP. Que permite você equalizar o som de acordo com o seu gosto. Pra dar mais qualidade, mais conforto sonoro. Tá ok? Não tem o DSP dos mais sofisticados, igual a N1500 ou a Icon Proton. Mas tem uma excelente qualidade de som. Já não é mais aquele que tem só dois gravos e médio. É agudo e médio, né? Então ela já tem um som mais elaborado. Google Maps. Aqui a gente tem o acesso manual à câmera frontal. Informações de veículo. Esse carro aqui não tem informações de veículo. Porque ele não tem rede cam. Tá ok? YouTube, Spotify. Ferramenta de pesquisa do Google. O Z-Link que faz a função do Apple CarPlay e Android Auto. Disney+, Star+, Play TV que é a TV online, Netflix. Então lembrando galera. Você tem o Apple CarPlay e o Android Auto. Porém você também tem a opção de utilizar os aplicativos tudo direto na tela. Aí é você que determina como se usa. Beleza? Então tá aí ó. Centralzinha instalada, Nissan Marche. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Lembrando que pra esse carro nós temos de 9 e de 7 polegadas. Tem os dois modelos. Beleza? Qualquer dúvida é só chamar a gente no WhatsApp. 011947009562. Se quiser vir pessoalmente na nossa loja. Rua Zanzibara 88 na Casa Verde. Se quiser comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br Então tá aí ó. Centralzinha instalada. Qualquer dúvida é só chamar. Valeu!